O governador Romeu Zema prestou depoimento à Polícia Federal na manhã de hoje sobre os atos extremistas de 8 de janeiro na sede dos três poderes em Brasília. As informações sobre o depoimento, quem traz é a Helen Vilela. Helen, boa tarde. O que o governador disse no depoimento? Boa tarde. Oi, Alexandre. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos. O governador de Minas, ele reforçou à Polícia Federal que ele repudia os atos registrados no dia 8 de janeiro. Atos de vandalismo, violência aí, que foram registrados às sedes dos três poderes em Brasília. E reforçou também a necessidade de investigar tudo o que aconteceu e, claro, investigar as pessoas envolvidas. Alexandre, segundo o governador aí durante o depoimento, ele foi determinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, após Zema se manifestar nas redes sociais na época dos fatos que houve falha em conter as manifestações. Hoje, o governador disse à polícia que ficou perplexo pelo fato de uma manifestação como aquela, que tinha aquela quantidade de pessoas previamente anunciada, não ter sido controlada e nem haver empenho maior no sentido de impedir os manifestantes de agir. No entanto, manifestou total apoio às instituições democráticas. Vamos acompanhar um trecho do que disse o governador. Ele falou com a imprensa depois. Vamos acompanhar? Hora nenhuma, quero colocar em xeque as instituições democráticas e também qualquer autoridade. Quero sim que seja investigado. Se tem alguém contra a investigação, é porque talvez esse alguém não queira que essa investigação prossiga. Então, o meu ponto de vista sempre foi e continuará sendo esse. Essa entrevista à imprensa aconteceu logo depois que o governador de Minas prestou depoimento à Polícia Federal, à sede da Polícia Federal, em Belo Horizonte. Leal? Muito obrigado, Helen. Boa tarde para você. O ministro Edson Fachin, do STF, acompanhou o ministro Alexandre de Moraes e voltou para que os 100 primeiros, denunciados pelos atos na capital federal, se tornem réus. O ministro Dias Toffoli também havia seguido Moraes. Assim como Toffoli e Fachin, não apresentou voto. Apenas deixou no sistema de votos que acompanhava o relator. No plenário virtual, os ministros apenas apresentam os votos sem a discussão. O julgamento começou ontem no plenário virtual e continuará até a próxima segunda-feira. O governo deve propor o leilão de passagens aéreas mais baratas nos aeroportos brasileiros. Mais informações com a Marielle Moura. Boa tarde, Marielle. Oi, Leal. Boa tarde para você e a todos que acompanham o JP Agora. O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, informou hoje que o programa Voa Brasil não vai se restringir apenas às companhias aéreas. A proposta vai prever também o leilão de passagens remanescentes. Segundo França, a ideia é inspirada no modelo europeu, que quando sobra algum espaço físico nas aeronaves, disponibiliza essas vagas finais por meio de leilão a preços mais acessíveis. Inclusive, muitos estudantes aproveitam esses leilões para comprar passagens mais baratas. O programa ainda está sendo planejado pelo governo Fanderal, que pretende anunciá-lo em agosto deste ano. O objetivo do projeto é viabilizar passagens aéreas a R$ 200,00 por trecho para aposentados e estudantes que utilizam o FIES, além também dos servidores públicos. Os participantes poderão comprar até duas passagens por ano, de forma parcelada, e também têm o direito de levar um acompanhante por trecho. Eu volto com você, Alexandre. Muito obrigado. Boa tarde, Marielle. Termina aqui essa edição do JP Agora. Eu te encontro logo mais às 7h25 da noite no seu Jornal Paranaíba. Tchau, até lá.